A falta de representatividade compromete o desenvolvimento da criança negra? Esse é o tema que estamos discutindo aqui hoje na nossa roda de conversa virtual. E quando a gente foi para o break, a gente estava falando do modelo civilizatório africano que também é importante ser apresentado para essa criança, que não basta só ter uma representatividade, de ter uma imagem negra para que ela possa ser refletida, mas que a gente também discuta formas de viver, outras formas de viver. Queria que vocês falassem para a gente. Realmente, isso é fundamental, isso é uma preocupação que nós temos que ter enquanto militante, enquanto as pessoas que querem transformar essa realidade. É importante a gente primeiro começar rompendo com as crianças negras, com essa ideia de universalidade, desse discurso único, de uma história única, com uma única perspectiva, porque dentro dessa perspectiva que existe hoje, inclusive na escola, só tem uma possibilidade de ocupação pelas pessoas negras. A gente vem sendo apresentado ao longo de toda uma vida escolar como pessoas que foram escravizadas e que hoje são descendentes de escravos. Quando a gente pensa no impacto que isso tem na vida da criança, quando ela começa a se pensar no mundo, pensar que a nossa origem é essa, a escravização, já começa com uma desmobilização da vontade de querer ser. A gente já começa em desvantagem. Então, a gente precisa criar novas narrativas, apresentar as novas possibilidades de existência, trazer outros olhares sobre a construção da existência preta e trajetória preta no mundo que apresente a riqueza que é a existência preta, a possibilidade, a quantidade de conquistas e construções que a gente vem fazendo ao longo da história, porque isso tem um impacto muito direto. Eu tenho uma oficina que eu conto uma história no chão com um tapete de contação de história e dentro desse tapete tem a imagem do Egito. E aí, uma das coisas que se fez com muita crueldade foi a ideia de um Egito branco. Quando a gente apresenta para as crianças que o Egito é de uma origem preta e elas têm imagens de televisão, de assistir novelas que são gravadas no Egito, então elas têm uma ideia de um Egito branco. A cleópata da Elizabeth Taylor, pelo amor de Deus! E a gente, quando apresenta esse Egito preto, a perspectiva da criança em relação àquele poder que aquele lugar representa, muda, porque ela entende muito rapidamente que aquele poder tem a ver com ela também. Então, trazer novas narrativas para as crianças é a possibilidade dela se expandir pelo mundo, expandir o poder dela pelo mundo. Acho que é isso, criar possibilidades de crescer poderoso. Eu penso que tem uma coisa superinteressante que é a gente pensar o seguinte modelo, modelo civilizatório. Eu acredito que, além de a gente pintar as bonecas de preto, de preta, que isso é fundamental, a gente tem que trazer junto com isso outros modelos civilizatórios. Acho que é muito importante. Modelos civilizatórios sem idealização, sem o romantismo que faça disso alguma coisa não humana, e nem com fetiche que faça disso algo não humano. É dizer que tem uma possibilidade humana de viver a vida, de montar a sociedade de modo plural, de modo democrático, e que os valores da cultura negra, da cultura africana, trazem isso para a gente, essa possibilidade, tem esse repertório. Isso é muito importante. Então, o que eu penso e o que eu avalio? Nós precisamos falar de competição. Mogob Ramosi, que é um filósofo sul-africano, eu procuro contar histórias para crianças, de também meu trabalho para adultos, mais acadêmicos, divulgação, ele explica que competição, num contexto de uma filosofia Ubuntu, que não é todo mundo se ama, mas é a gente se respeita, competição é usar os recursos que nós temos para, de modo colaborativo, alcançar uma meta que tem que ser compartilhada. Competição não significa que uma pessoa tem que ficar à frente da outra. E a gente precisa, então, lidar com a nossa raiva, com a nossa angústia, com a nossa solidão. Mogob Ramosi vai dizer, o que é da condição humana? Solidão, raiva, medo, hostilidade. Como a gente, tendo isso, que é da condição humana, a gente consegue viver com o outro sem ter que hostilizar o outro, podendo conviver de modo colaborativo, entendendo que a gente não vai fantasiar alguma coisa que é sobre-humana, sobrenatural, nem para o mais e nem para o menos. Então, é tão importante trazer isso, que é você poder abraçar as pessoas. Vou dar um exemplo, algo que eu já falei bem rapidinho aqui, já falei outras vezes. Tem uma tecnologia cultural, o Zulu, que ela vai explicar o seguinte, que é parecida com uma tecnologia cultural dos povos indígenas. Os meninos, quando vão crescendo, eles têm que passar por um ritual para amenizar a temperatura. Porque, se eles ficarem muito aquecidos, eles podem se tornar homens que vivem só a fantasia do guerreiro. E um homem que vive só a fantasia do guerreiro, ele pode transformar a raiva, a decepção em violência. Ele pode agredir a comunidade que ele vive, com outras pessoas, e pode fazer força contra si próprio. Então, esse homem precisa lidar com a sua raiva, com a sua angústia, para que ele seja um homem que possa também acolher, ser acolhido, ganhar colo. Isso faz com que, em várias culturas africanas, não tenha o que feminicídio. Não porque esses homens são muito especiais, mas porque o ritual, a tecnologia cultural que eles têm, a cosmovisão de mundo, já habiliza que eles cresçam, aprendendo a se manterem equilibrados. Então, isso é muito importante. Que valores são esses que a gente faz circular nos circuitos sociais, nas instâncias da cultura, nas instâncias da sociedade, como família, centro de candomblé, de umbanda, igreja, sinagoga, fábrica, escola, que valores se circulam nesses lugares? Eu acho que o nosso papel é contar boas histórias que nos ajudem a viver num mundo que a gente possa não ter tanto medo, que a gente possa respeitar as pessoas e manter uma relação sem ir armado para essa relação, sabendo que a gente não precisa necessariamente amar o tempo inteiro, mas também que a raiva pode fazer parte do amor, que a raiva, a decepção, pode ser o começo de um abraço. Então, o meu sentimento hoje é um abraço para abraçar a Naceli, abraçar a Josiana, abraçar o Ricardo, o Ricardo aqui, abraçar quem está nos assistindo, com muito respeito. E aí eu convido vocês para lerem as histórias de Nani Milo, curtirem o nosso canal, me seguirem lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Nogueira, Andela, lá é no oficial, a Nogueira tem isso. A gente continua conversando. Ricardo, eu penso que é preciso sim, concordo completamente, plenamente com o Renato e a Jacir, é preciso trazer esses modelos, novas referências, novos modelos civilizatórios, mas é preciso a gente também fazer uma transição, fazer uma conexão com o contexto também da criança, da criança. A criança quer ser herói, ela quer ser heroína, guerreiro, guerreira, princesa, príncipe, e aí é preciso ter essa sensibilidade de falar a linguagem da criança, de trazer todos esses conceitos, e que são conceitos novos e muito divergentes do que a gente vive no nosso contexto, nos espaços em que a vida acontece, e fazer uma tradução para a linguagem que é acessível da criança. Então, a criança, a menina e o menino, eles querem ser o Pantera Negra, querem ser o Super Shock, querem ser... Porque é a referência que chega mais perto, mais próxima para eles no dia a dia. Então, trazer esses novos modelos civilizatórios, esses novos modos de vida, que não são muito presentes, não são muito próximos da nossa cultura ocidental, mas de uma forma que seja acessível e que chame muita atenção dessa criança para que ela queira vestir esse personagem, para que deixe a imaginação fluir e para que ela queira vivenciar a linguagem que os recursos internos e cognitivos dela dê conta dela assimilar toda essa informação. Acho que é preciso fazer essa transição, fazer esse trânsito entre esses referenciais e os conceitos que a criança está ali a crescer e que ela tenha elementos também de passar isso para os colegas, para os outros, para os seus amigos da escola, da comunidade, enfim, dos espaços que ela circula, de uma forma que a linguagem dela não fique muito dispare e mais que seja possível passar esses valores que ela está aprendendo. Então, acho que fazer esse trânsito, transitar por esses contextos é muito importante também. Jaciana, você está com as bonecas aí? Mostra para a gente. Gente, Renato, explica, mostra para a gente o livro aí um pouquinho, fala um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco eu vou perguntar para a Jaciana. Esse livro aqui eu acho que é muito interessante porque é o primeiro livro, ele saiu em 2012, quando minha filha tinha três anos e agora temos uma reedição, está sendo relançada agora. E na reedição, porque a geração, quem teve esse livro, quem tinha na faixa de 0 a 6, 7 anos em 2012, já é hoje, já está em outra faixa, etária, então para as crianças hoje de 0 a 7, 0 a 8, agora é um momento para conhecer esse livro novamente, para conhecer o livro que conta a história de uma prima que visita a Nana e o Nilo e ela visita a Nana e o Nilo e lá ela acaba o seguinte, ela acaba brigando por uma boneca. quando ela briga pela boneca, ela descobre que uma forma delas aprenderem a dividir as coisas é indo lá para o Egito Antigo. Lá no Egito Antigo tem uma tecnologia de divisão das coisas. As pessoas dividem, as crianças aprendem a dividir desde muito cedo. Então, são crianças egípcias, crianças do Kemet, do Antigo Kemet, lá tem várias brincadeiras, inclusive isso também tem se transformado em... A gente tem feito alguns desenhos animados desses personagens que acho que é importante, que as crianças tenham acesso a esses personagens e quem sabe também um dia, Jaciana, tem o Nani Nilo, quem sabe o Nani Nilo pode ser um boneco, um negócio também, provocando aqui... Assim que nascem as parcerias, né? Jaciana, mostra para a gente a boneca, explica para a gente como é, o material que é feito, enfim, para a gente conhecer mais um pouco desse trabalho. A Dandara, ela passou por várias transformações já, já tem vários tamanhos, mas tem dois anos que a gente conseguiu chegar num tamanho ideal. Aqui a cauda dela, ela tem um pezinho por dentro, ela está de tênis e tal. E essa Dandara com a roupa de sereia, ela já é um movimento de ouvir as crianças, né? Porque a gente entrega a boneca da forma como a gente acha que vai contar melhor a história, mas como a Ana falou, a criança, ela quer ser herói, quer ser heroína, quer ser a sereia também, né? Então, a gente recebeu muito pedido para aquela sereia. Então, a gente fez a Dandara sereia dentro dessa lógica mesmo de que a criança ela está conectada com o mundo agora, né? Então, ela quer coisas que ela vê agora na televisão. Então, essa sereia já é esse movimento de escutar o público infantil, que para a gente é muito novo. A gente sempre ouvia os pais, as mães, e agora o público infantil já está dando para a gente o que eles querem receber. Ana, só fala para a gente também, para a gente entender como funciona o Afroterapeutas, dá um geralzinho assim para a gente, como é que funciona esse projeto? O Afroterapeutas, ele é um grupo no Facebook, uma comunidade, né? Que tem, que reúne profissionais da área da saúde, profissionais diversos, e pacientes, né? Então, pessoas, os profissionais postam lá os seus serviços e só é permitido profissionais negros, né? Agora a gente tem uma atenção muito grande porque existe um volume grande de outros profissionais, profissionais não negros querendo postar nesse espaço, mas é um espaço que a gente só aceita publicação de espaços, de pessoas negras, de profissionais negros que oferecem seus serviços, serviços particulares em saúde, e aí faz essa conexão entre o cliente e o prestador de serviço. A gente ainda é um grupo que está só no Facebook, né? A gente tem membros nesse grupo e a ideia mesmo é só fazer essa rede de conexão entre prestadores de serviços e a clientela. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, eu acho que a gente conseguiu construir aqui um bate-papo bastante relevante e bastante necessário, né? Então, assim, muitíssimo obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo tempo da vida de vocês, que vocês dedicam para transformar essa sociedade que ainda precisa muito ser transformada, que a gente ainda precisa construir um movimento muito forte antirracista, e vocês estão na linha de frente. Muito obrigado por tudo. Obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui, conversar com o Renato, com a Ana, conhecer um pouco mais do trabalho da Ana, bem interessante mesmo. E, Renato, vamos conversar sobre essa parceria porque eu acho que pode ser muito bom para todo mundo, não só para a gente, para as crianças principalmente. Sim, eu agradeço, deixo um abraço, conhecer um pouco mais da Ana Célia, vou entrar no Facebook para conhecer, já se já conhecia e vamos continuar conversando, com certeza. Ricardo, a gente se conhece também no século passado, porque movimento social, movimento negro, se conhece há algum tempo e fico feliz em poder contribuir que a gente possa continuar realizando, continuar fazendo coisas para intervir no mundo que a gente vive. Então, grato pela existência de vocês, por essa conversa aqui, por esse bate-papo. Ricardo, obrigado por me receber. Obrigado. Eu também queria agradecer pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre um tema que, para mim, é muito caro, que é o desenvolvimento infantil. Poder falar sobre o desenvolvimento infantil de crianças negras para mim não tem preço. E dividir esse espaço com grandes nomes como o Renato, como a Jaciana, são pessoas que a gente admira e saber que esse trabalho é um trabalho que é frutífero e que inspira. E aí, eu e as outras colegas que são do Afroterapeuta, que administram a rede, nos colocam também à disposição, se vocês quiserem conversar sobre desenvolvimento infantil, pensar produtos, pensando nessa linha de desenvolvimento infantil, né? E então, a gente se coloca à disposição também, o Afroterapeuta está aberto para essa conversa e nós nos sentimos muito agradecidos de ter tido esse espaço e esse contato com vocês. Ok, muito obrigado. E para você de casa que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau. 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 Tchau.